Opa, e aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô de boa aqui, cara. Tamo continuando aqui a nossa laje. É... Então, vamos fazer aqui agora em outra área do nosso... que o patrão pediu, né? Pra gente tá plantando aqui nessa área. Só pra gente tá testando aqui pra ver se é boa ou não. Que se for boa, ele vai ficar plantando aqui o ano inteiro, né? O ano inteiro. Vai ficar plantando aqui, né? Tamo usando o 4, 2, 8, 3. Tá cortando aqui, né? Então... Vamos fazendo aqui, né? Isso. Deixa eu tá virando aqui. Galera, o gravador tá fazendo o jogo travar. Isso. Galera, esse nosso patrão, ele é louco, né? por Massa e Farx. Tem 4, 5... 4 ou 5 trator da Massa e Farx. O cara é maluco. Mas... Vamos fazendo aqui, então. Nessa área que o patrão pediu pra gente tá plantando. O patrão parou de mexer com... com soja, essas coisas. Ele só tá mexendo com milho, né? Aí tem uns milho aí que a gente vai te buiar. Ele falou pra gente te buiar. Ou seja, vai secar o milho, né? Agora... Agora tem umas outras partes aí. Ele pediu pra gente tá colhendo pra silagem, né? Então, vamos. Fazendo aqui como é que é um pedacinho pequenininho. A gente só tá usando um trator pra tá... colhendo, né? E a do lado aqui da... do silo, então a gente também não vai tá usando o trator pra poder puxar. Não é só um trator fazendo o silo. Fica muito mais fácil, né? Tá caindo certinho. Isso. Tá colhendo as linhas. Vamos um pouquinho na quebra interna, né? interna não, externa. Galera, se inscreve lá no canal do RafaFS20 e no P.A. do Agro. Né? Vocês já estão cansados de... de eu estar falando isso, mas eu vou falar até eles baterem a meta. Tá? Mas vamos, então, fazer na slide. Vamos, então, deixando falha também. logo os comecinhos acaba sendo meio atrapalhado mesmo. Esse lar semi-atrapalhado. Se meio que uma volta a gente encher a carreta, leva duas voltas pra encher a carreta. porque o pedaço é pequeno, mas é longo, né? Então... Minhas carreta é grande. Boa! O patrão comprou um arado e comprou uma plataforma de milho, né? De milho que de buia, né? Tipo, pra própria coletadeira. Boa! Não vou perder tempo ainda. Eu vou... virar aqui assim, né? Mais fácil. É mais fácil, só que daí quando o jogo ficar travando, fica mais demorado, né? É isso aí. Galera, pra você que não sabe como abrir campo, tipo, aqui no mapa Barra Mansa, que é o que eu tô... que é o que o patrão tá, né? Nosso patrão mora, que é aqui na Barra Mansa, é só você passar uma roçadeira aqui e pronto, chegar o pau, hein? Planta, pronto, você já vai abrir um campo. Tá? Mas, cuida pra ver se não... se tem coisa pra abrir campo, né? Se tem roçadeira... Mas... vou plantando, vou colhendo aqui e valeu! Falou! Tchau, galera! Tchau!